A Alecrim continua com a super promoção leve 3 pague 2, você já sabe disso né? Agora aproveite, passe por aqui porque tem muita coisa interessante ainda, bonita e diferente que não dá moda, não é como confecção, moda masculina ou feminina que tem uma data limite, depois muda as cores, muda tudo Decoração é um pouco diferente, tanto que tem diversas peças aqui de decoração, olha só e que você vai usar isso aqui e não sai da moda olha só esses porta papel aqui, guardanapo, olha que diferente essas duas luminárias, aqui tem os copos de chope para quem gosta olha só, aqui tem os jogos, você compra dois e ganha o terceiro aqui tem essas moringas também que fazem muito sucesso aí tem a linha de cristais, olha só, taças de tamanhos diferentes pico de jaca, licoreira, essas outras taças também olha essa bandeja aqui, toda diferente, olha esse baú aqui é maravilhoso, eu pelo menos acho né? com essa estampa no estilo Burberry e aí com esse couro olha que peça bonita isso aqui, dá para você usar em qualquer lugar da casa essas caixinhas, tem muita coisa delicada aqui, aí tem porta-retratos nessa linha vintage, né? essas peças diferentes, envelhecidas, olha só que luxo isso aqui isso aqui é um porta-livros, aí olha esse relógio aqui, todo com pérolas delicado né? diferente, aqui também nós temos mais porta-retratos, olha peças diferentes, customizadas, ainda tem algumas peças do Romero Brito as caixinhas, olha esse mimo, olha uma caixinha mais diferente da que a outra essas outras aqui para você guardar relógio, olha, tem peças grandes, peças menores para você guardar acessórios, essa linha aqui é de escritórios olha, essa toda de couro e matelacê tem um conjunto completo aí tem essas peças de decoração, olha, aqui nós temos mais peças de decoração olha essa linha de barro, de cerâmica São Francisco olha essas gaiolas aqui que luxo, e aí é um cabideiro, né? para você colocar, um casaco, para você deixar no hall de entrada e essas outras peças de decoração, viu? quanta coisa bonita! aqui também nós temos essa mesa com essas peças, olha só suplá, essas peças aqui que são para bolo, doces e aí, aqui tem mais essa outra, olha que bonito isso tamanhos diferentes, diversas peças de decoração, louças olha essa louça aqui, olha que bonito essa estanta maravilhosa, misturando azul, rosa, azul clarinho, poar, flores essa outra em branco também, maravilhosa, né? bom, tudo que você está conferindo aqui no vídeo, assim como toda loja a exceção da perfumaria, você compra 3, paga 2 tem uma linha de porcelanas super bonitas, a linha de imobiliários, quadros, relógios toda a loja está na promoção, leve 3, pague 2 aproveite, passe por aqui, porque tem muita coisa bonita a Clá tem um estoque gigante, vai vendendo, ela vai repondo por isso que a promoção ainda continua, mas daqui a pouco acaba até porque acabam os produtos fica o nosso convite, vem até a Lecrim, leve 3, pague 2 deixe sua casa, seu escritório ou a sua loja mais bonita pagando a metade do preço e aí 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 você está assistindo via da moda oferecimento e aí